Bom dia, Maurício Menezes, Rádio Brasil Cidadão, da Rede Brasil Cidadão, diretamente aqui do Horto Florestal do Campo de Jordão, comemorando o bianiversário da Rádio Brasil Cidadão, as três décadas de obra da Rede Brasil Cidadão, em pleno bicentenário da independência do Brasil. Nós falamos no sol, no cliente e cidadão, da qualidade natural, falamos nos peixes, que são as oportunidades que têm que ser capturadas, da qualidade natural, e vamos falar agora como se consegue encantar, capturar uma oportunidade, encantar um cliente, reter um cliente ou cidadão fiel à conduta da tua organização ou do teu governo. O comportamento holístico que está pregoado na qualidade natural, dentro da pedagogia da sustentabilidade, a nossa obra, é o comportamento holístico. Tudo tem que vir e tem que vir junto, mas essas partes existem separadas, mas elas têm que vir dentro de um contexto global, como já dizem os sete saberes. Então, nós fomos buscar, dentro da ecologia, a obra mais linda, o arco-íris, que na própria Bíblia, para quem é do mundo cristão, o arco-íris é o sinal de Deus, que Deus deu para o Noé, de que nunca mais haveria o dilúvio. Nós escolhemos o arco-íris pela beleza do arco-íris e por ele ter aquelas sete cores juntas, inseparáveis. A cor lilás, no arco-íris, que nós usamos a rosa, é a cor do amor. Essa cor é defendida por todos os segmentos religiosos, pelos lions, pelos rótales. A cor verde, que era da antiga Cruz Verde, da prevenção de acidentes, nós já temos a cor rosa na professora rosa da escola, a cor verde no professor Cruz. Nós temos aquela Cruz Verde, mas muito mais ampla do que prevenção de acidentes. É toda a prevenção do mundo da ecologia, de como você se alimentar, de como você se cuidar, como você corrigir um problema que você tem a médico. A cor verde é de todos esses segmentos. A cor vermelha desse arco-íris, nós fomos buscar no hidrante, porque o hidrante vermelho, você tem que gastar água para apagar incêndio. A água já não existe. Tem que poupar. E o incêndio você tem que prevenir. Então, é o combate ao desperdício, o principal nele é a participação. A participação das pessoas no processo. Todo mundo político exige essa participação na hora das eleições. O voto. Mas essa participação tem que ser plena toda hora. O azul claro é do céu azul claro, do céu sem nuvem, para que o sol ilumine o cliente, o cidadão, e possa depois capturar as oportunidades. E esse azul claro, ele vem na figura da professora Ângela, do céu azul, do controle e das metas. Todo mundo gerencial toma conta desse segmento. O azul escuro é na cor da educação, o professor azulão. O azul é a cor da educação. É do desenvolvimento permanente das pessoas. Falamos aí nas escolas, nas universidades. Nós temos o amarelo. O cofre tem que encher de metal para atender o social. O cofre amarelo é o maior símbolo do professor solar. Você tem que capturar o cliente cidadão para o seu cofre encher. Então, o solar é da inovação. Todo mundo dá as vendas da inovação para capturar novas oportunidades. O marrom, nós trocamos o laranja pelo marrom, porque nós não queremos uma montanha de barro. Nós queremos uma montanha consolidada, como são as montanhas brasileiras. Então, o marrom é a montanha marrom do professor Terra, da Escola Zidania, que fala na conquista dos benefícios. Todo ser humano que tiver ação mental, ele vai querer conquistar benefícios. E tem que fazer por isso. Por onde? Só que esses benefícios não têm que ser só para ele. Têm que ser repartidos para com a humanidade. Aí ele vai estar fazendo ação para o bem comum. Então, esse é o arco-íris que nós trazemos na figura dos sete professores da escola que são isolados, mas têm que vir juntos. Não adianta você ser um sindicato que tome conta da participação ou os políticos que tomem conta da participação do combate ao desperdício. Não adianta você ser do mundo educacional. Não adianta só você ser do mundo da prevenção. Não adianta só você ser do mundo da inovação. Não adianta só você ser do mundo da espiritualidade, da professora Rosa. Você tem que vir em todos esses segmentos para você ser o planetão.